Hoje é dia de clube do Dorama e o Dorama escolhido para o mês de agosto de 2020 é Extraordinary U Como assim? Tô muito perto da câmera? Não, tudo bem, eu vou sentar ali, dá licença Chegou, gente! Chegou a minha plaquinha! Nem demora, gente Esses youtubers ficam tudo reclamando que demora pra umas plaquinhas chegarem, não demora nada, mó rápido Não é linda, gente? Tão linda a minha plaquinha! Mas não vai dar pra ela ficar aqui, né? Porque ela não cabe na estante, tá num gato aqui, ó Se cair, vai quebrar e eu vou chorar, então depois eu vou botar em cima do computador pra quê? Pra sempre que eu olhar pra minha plaquinha linda Eu me lembrar que eu tenho que continuar me esforçando nesse canal Então muito obrigada pra todos vocês que me ajudaram a chegar até aqui e muito obrigada pra todos vocês que já chegaram depois dos 100 mil Que eu não sei se você sabe, mas a meta aqui é a gente bater os 50 milhões antes do Felipe Neto e do Whindersson Então cada um que se inscreve já ajuda na meta É uma meta fácil, mas a gente precisa de ajuda mesmo assim E sim, essa é... Deixa eu já me arrumar aqui Tchau, plaquinha! Essa é a sua participação hoje Sim, essa é a minha deixa de hoje pra já pedir pra você curtir o vídeo, pra você compartilhar ele com seus amiguinhos E claro, pra se inscrever no canal, não é mesmo? Porque os 50 milhões... Mas hoje principalmente curta, hein? Principalmente curta Porque eu acho que hoje teremos o vídeo Acho que vários de vocês vão se surpreender, não vão entender nada Vão achar que estão no Isto é Incrível Do Silvio Santos, entendeu? Então eu acho que curtida é o que esse vídeo mais vai merecer Então bora começar com essa resenha E para começar com a resenha do Clube do Dorama Como sempre a gente vai ter o que? A ficha do Dorama Dorama escolhido para o mês de agosto de 2020 Foi Extra Ordinary U Ou como eu gosto de chamar Extra Ordinary U No original É um Dorama de 2019 da MBC São 32 episódios de 35 minutos cada Classificação, 13 anos Dorama dos gêneros fantasia, romance e comédia Eu não coloco ele no gênero Dorama escolar E mais pra frente eu explico o porquê Eu assisti ele do dia 5 de agosto ao dia 19 de agosto, 14 dias E para quem me acompanha lá no Instagram normalmente Já sabe que esse é o Dorama mais rápido que eu assisti para o Clube do Dorama Para quem maratona 14 dias é muita coisa Mas para mim que no maratono 14 dias é rápido E eu assisti pelo Cocoa Mas ele também está disponível no Viki Estrelando Kim Hye-yoon de Supernatural Na verdade a Hye-yoon está e não está começando na carreira dela Ela trabalha como atriz desde 2012 Mas só agora em 2019 ela foi ganhar um papel de certo destaque Na verdade não certo destaque né? A protagonista Antes disso ela tinha feito várias participações E uma ou outra coadjuvante Porém graças ao seu bom trabalho em Extraordinary U Ela já está com outros papéis maiores confirmados Agora para 2020 e para 2021 também Estrelando também Rô 1, cantor do SF9 E Idyu que a gente falou sobre ele dia desses aqui no canal O vídeo sobre ele eu estou deixando aqui em cima no card Depois você clica nessa letra aí e vai assistir o vídeo sobre ele E aí você vai ver que ele também está mais ou menos no início da carreira também Ou seja, é um elenco mais ou menos jovem Com alguma experiência mas não tão conhecido Estou falando deles como atores, tá gente? Não vem me falar que o menino do SF9 é conhecido porque ele é do SF9 Mas é um elenco muito competente e que promete muito Talvez você não saiba o que é o Clube do Dorama Então eu vou te dar uma explicação bem breve Em todos os vídeos aqui no canal eu sempre recebo recomendações de vocês Mas não assisti isso, assisti aquilo, assisti para o outro Mas obviamente é impossível eu assistir tudo que vocês me recomendam Então todos os meses pelo menos um dos vídeos Que é o vídeo do Clube do Dorama Quem decide o que eu vou assistir são vocês 100% vocês Eu levanto durante o mês todos os Doramas que vocês me indicaram Coloco numa lista dos 10 mais indicados Sorteio 5, só para dar aquela emoção do sorteio Sorteio 5, bota na votação, vocês votam, vocês decidem A votação desse mês, ou melhor, para o mês que vem, de setembro Deu uma atrasadinha básica, já era para ter começado Mas vai começar quando? Amanhã, sábado 29 do 8 E aí a votação vai até o dia 2 de setembro, às 23h59 Para votar amanhã na aba comunidade vai estar lá o post de votação E amanhã eu também libero o vídeo com o sorteio Caso você queira ver aí quais os Doramas que concorreram Quais os Doramas que entraram na votação O vídeo vai estar amanhã no ar Bora para a resenha Essa resenha vai ser dividida em duas partes Primeiro uma parte sem spoiler E eu digo dessa vez sem spoiler, entre aspas Porque você tem que ter visto pelo menos até o episódio 3 Eu normalmente não acho que até o episódio 4 seja spoiler Mas Extraordinary U é um Dorama que 15 minutos de Dorama já está jogando um monte de mistério na sua cara Ou seja, um pouquinho do plot inicial do negócio eu já vou contar para você Então tenha assistido pelo menos os 3 primeiros episódios desses 32 Já a segunda parte vai ser spoiler de tudo mesmo Então ou você tem assistido tudo ou você gosta de spoiler, né? Fica tranquilo que antes de começar a segunda parte Eu aviso e eu coloco aqui na tela a minutagem para você pular Se você não quiser assistir essa parte com spoilers Lá no final eu faço uma conclusão e dou a nota do Dorama sem spoiler nenhum Então se você não gosta de spoiler pode ficar até o fim do vídeo Só fica de olho para você pular a parte com spoiler Extraordinary U conta a história de Dano Dano é uma aluna do colegial e ela tem uma vida bem padrãozinho de mocinha de Dorama Ela é bonita, ela é doce, ela é meiga Ela se dá bem com todo mundo no colégio Ela ajuda o pessoal que sofre bullying Explicando para as pessoas babacas que elas não devem ser babacas com os outros Ela está há mais de 10 anos apaixonada pelo bad boy do colégio Apaixonada não, ela é noiva dele Aquele negócio brega mesmo de ser prometida Ele a trata mal, mas ela o ama mesmo assim Ela é boa aluna, ela é engraçada É isso, ela tem a vida perfeita de uma mocinha de Dorama E é claro que como toda mocinha de Dorama, ela também tem o drama dela, né Dano sofre do coração desde pequena Tem uma doença grave, se trata há muitos e muitos anos Mas ela tem altos e baixos Que passa muito tempo às vezes no hospital Mas Dano é cheia de vida e ela quer viver a vida Um dia Dano começa a vivenciar alguns sintomas de algo que ela não sabe se está ou não ligado com a doença dela Ela tem perda de memória, perde a noção de onde está, se perde no tempo Começa a achar que as pessoas estão sempre falando para ela as mesmas coisas E ela acha tudo aquilo muito estranho porque ela nunca passou por isso Será que pode ser um novo problema no seu coração que agora está atingindo o cérebro? É muito estranho, mas vai saber, né Afinal, coração é um órgão muito importante É responsável por bombear sangue Então imagina, se não estiver bombeando sangue direito para o cérebro da menina Pode ser Ela faz uns exames num danada, mas a sensação não para Na verdade, só piora Porque ela começa a escutar uns barulhos Sempre que ela tem essa coisa de não lembrar o que aconteceu agora há pouco De se ver em um lugar diferente de onde ela estava agora mesmo Ela percebe também que ela começa a ficar meio sem paciência Algumas coisas começam a incomodá-la Como esse noivo dela aí, o Beckian Esse negócio dele maltratar, Dano Ela repara que ela nem gosta tanto assim dele E ela quer falar isso para ele, mas ela não consegue Toda vez que ele chega perto dela, ela fica que nem uma tonta Aceitando todo aquele maltrato Mas quando ele vai embora, ela morre de raiva dele Enfim, ela não sabe o que está acontecendo Ela acha que tem algo muito errado acontecendo com ela Só que logo, ela percebe que não é só com ela Mas um aluno parece perceber que coisas estranhas estão acontecendo Como um olho gigante que ela vê flutuando em cima da escola um dia E aí, ela vai atrás dele Lembra do Bad Boy? Então, ele é parte de um grupinho famoso do colégio Chamado A3 Ou A4, de vez em quando É um grupo formado pelo Bad Boy E por um outro Bad Boy lá, riquinho Mas que não é tão Bad Boy assim Por um que a música é riquinho, mas também não é tão riquinho assim E por um outro lá que ninguém lembra Tanto que quando ele não tá, eles são o A3 E quando ele tá, eles são o A4 Sentiu alguma semelhança com o F4 de Boys Over Flowers? Então sentiu direito Uma das coisas que eu mais amei nesse Dorama Olha aí, eu já falando o que eu achei do Dorama É essa esculhambação que eles fazem aí com o F4 E com os projetos de F4 Que existem Doramas afora O negócio é tão ridículo que toca música sexy Quando eles estão andando O cenário fica mais iluminado quando eles passam E pétalas de rosa caem ao chão quando eles andam Sem contar que quando o músico começa a tocar lá o violino dele O colégio inteiro para Porque aquilo é muito bonito É hilário, gente É HILÁRIO Uma volta pro aluno que nem sempre é desse grupo aí da Folha Sufite O Lula Seca, sim Esse é o apelido do sujeito Aparentemente sabe exatamente o que está acontecendo Sabe até melhor do que Dano Aquilo que eles sempre vivem Aquela vida que Dano tem Desde sempre De acordar e ir pra escola se divertir com os amigos Voltar pra casa Acordar e ir pra escola se divertir com os amigos Tudo isso não é vida Não é vida real Porque Dano é uma personagem de histórias em quadrinhos Mais precisamente da história segredo E como prova O Lula Seca mostra pra ela o exemplar que ele mesmo tem de segredo E ela consegue se ver ali Todas as cenas que ela lembra de ter vivido Como se alguém estivesse realmente vigiando a sua vida E depois desenhando naquele livro Mas na verdade é o contrário, né? Na verdade ela só viveu aquilo Porque o autor escreveu no livro É isso que faz dela uma mocinha de histórias em quadrinhos Pelo menos foi isso que ela entendeu Mas ainda tinha um porém Não é exatamente ela que é a mocinha da história Sabe a menina que ela ajudava que sofria bullying? Pois então Porque mocinha de manuá, de dorama Não tem a vida perfeita, né? Eu acho que a Dano não lê muito Não assiste muito dorama pra achar Que uma vida perfeita que nem a dela E só uma doencinha no coração Ia fazer com que ela já se transformasse na mocinha Mocinhas de dorama Que tem esses meninos babacas aí Tipo os meninos do A3 Normalmente são pobres E aí elas sofrem com isso Porque elas precisam se sujeitar a várias situações desagradáveis A várias pessoas que não valem nada Que gostam de pisar em quem tem menos dinheiro E porque elas se sujeitam apenas para continuarem estudando Para continuarem vivendo Esse é o peso da vida de uma mocinha de manuá e de dorama Dano descobre então algo pior do que ser personagem de um manuá Ser personagem de um manuá que não conta a sua história A vida de Dano só existe para que ela possa ser pano de fundo Para a vida das personagens principais Ela não vive por ela Ela não tem uma história dela Os sonhos da Dano Os planos da Dano As vontades da Dano Nada disso importa Nada disso nem existe Dano só é uma coadjuvante com nome Que serve para motivar a mocinha Sempre que a mocinha se entristece E mais nada Dia desses eu estava percebendo Que Dano não existe não apenas no mundo real Mas em outro lugar muito especial Dano não existia Na minha coleção de pulseiras de doramas Menina eu estou cada vez melhor nesse negócio de alto jabá Mas é isso meu povo Se você reparou Essa pulseira que eu estou usando aqui hoje Ainda não estava disponível na coleção É a pulseira de Extraordinary U E hoje eu estou lançando mais 3 modelos Eu espero que dê tempo para lançar 3 modelos Pelo menos a de Extraordinary U vai estar lá E se você quer conhecer essas novas pulseiras E também a coleção completa Que agora conta com 18 peças Acesse bit.ly barra pulseiras de doramas Não se esqueça do tracinho Pulseiras, tracinho de, tracinho doramas A entrega é feita para todo o Brasil E é possível pagar no cartão ou no boleto Qualquer dúvida lá no bit.ly barra pulseiras de doramas Tem um bate-papo na parte de baixo do site Se tem uma dúvida me manda por lá Que eu respondo rapidinho Espero que você se interesse em conhecer a coleção Principalmente as novidades Em bit.ly barra pulseiras de doramas Porque eu assisto com todo amor e carinho dorameiro Agora sim eu vou começar com os spoilers do dorama Se você não quer ouvir nada Pula para esse tempo de vídeo que está aqui na tela Assim você escuta uma conclusão e anota do dorama Sem spoiler nenhum Agora se você já viu o dorama Ou se gosta de spoiler Vem comigo Eu não vou contar para você a história do dorama Porque para isso aí Tu vai lá e assiste o dorama O que eu vou contar para você É a história que a história conta Do que que fala Extraordinary You Porque parece que muita gente Não viu lá grandes profundidades nesse dorama não Digam isso pelas mensagens que eu li Quando esse dorama ganhou a votação do mês Ele ganhou bem viu Ele ganhou com 53% E os outros doramas que estavam concorrendo Ficaram com 29, 7, 5 e 5 29, 7, 7 e 5 Algo assim Soma dá 100 Pois é Mas mesmo 53% Querendo que eu assistisse Extraordinary You 47% estava realmente revoltado Achando um absurdo Um Abre aspas Dorama bobo e colegial desses Ganhar uma votação séria Como a votação do clube do dorama Fecha aspas Minha filha e meu filho É aí que vocês se enganam Primeiro Extraordinary You não é um dorama colegial Pá Toma aí essa já na sua cara Porque o que que é um dorama colegial? Para mim pelo menos Um dorama colegial é um dorama que conta Os dramas das pessoas que estão em idade colegial Dramas da adolescência Do fim da adolescência Como se tornar adulto Começar a ter grandes responsabilidades na vida Talvez sustentar a si mesmo Ajudar no sustento da casa Talvez ter que suprir os sonhos de outras pessoas No caso os pais Versus ter os seus próprios sonhos Primeiros amores, desilusões Esse tipo de coisa O que faz um dorama colegial é a idade colegial São os dramas que vivemos nessa época das nossas vidas O sentimento maior de um dorama colegial É a juventude É como você sente que já teve algumas experiências Você não é mais uma pessoa crua Já viveu algumas coisas sim Mas ainda assim é uma pessoa que está começando na vida Que tem a vida inteira pela frente Extraordinary You não conta esse tipo de história Nenhum drama que existe na vida dessas personagens Existe por elas serem adolescentes Por elas estarem em idade colegial Nesse momento de suas vidas O colégio é sim o cenário dessa história Mas mais pra frente a gente vai ver que é realmente apenas um cenário Porque as mesmas histórias As mesmas personagens As mesmas inquietações Podem acontecer em outros lugares E em outras épocas Extraordinary You é uma história sobre pessoas E não sobre pessoas em uma determinada idade Ou um determinado local A história é basicamente uma metáfora sobre vida A vida mesmo A vida no sentido filosófico da coisa De onde viemos? Pra onde vamos? O que a gente está fazendo aqui? E eu colocaria também um sentido religioso no negócio Quem nos criou? O que há além dessa vida? Tudo é o acaso? Está tudo escrito? O destino existe? Ou o que existe é o livre-arbítrio? Dano é uma personagem de Manuac Que um dia se torna consciente Um dia ela repara que algumas coisas Ela faz porque ela quer E outras coisas ela faz Porque está escrito que é assim que ela tem que agir Quanto mais conhecimento da sua situação Ela vai tomando Mais consciente ela vai se tornando E quanto mais consciência ela tem Mais vontade ela tem De traçar o próprio caminho E tomar as próprias decisões Dano percebe que até então Ela não teve vida própria Ela vive apenas para suprir as expectativas do autor Ela foi criada apenas para que Yojuda e Yo Namjoo Tivessem as suas histórias Então pouco importava se Dano Estava feliz ou estava triste Para o autor A existência de Dano Só servia para aquilo mesmo Para servir as personagens Que ele tinha escolhido Como personagens principais E o que a Dano percebe Além de que é extremamente incômodo Você ter que fazer coisas Que você deve fazer Mesmo que você não as queira fazer É que inclusive A vida dela ser tirada Ser finalizada É algo que pode acontecer A qualquer momento Se isso foi interessante Para o plot de Namjoo e Yojuda Então ela começa a se mexer Então ela começa a tentar mudar a história Se aquela história Do jeito que está sendo escrita Mostra que mais dia Menos dia Ela morrerá Dano vai fazer com que a história mude A consciência de quem ela é E o desejo de viver Fazem com que Dano Tome a vida dela Nas próprias mãos Então mesmo sem saber como Dano começa a bolar planos De como ela pode tentar mudar O que ela aprende com o Lula Seca Que é a cena Cena é tudo aquilo Que o autor escreve E que a obriga a fazer Sombra São os momentos de liberdade De consciência De quando Dano pode ser ela mesma Quanto mais tempo ela passa na sombra Mais a Dano se transforma Nela mesma Porque mais A Dano vai se conhecendo Então a primeira coisa legal Aqui do Dorama Que eu saliento pra vocês É isso Da Dano ir se conhecendo Aprendendo sobre si mesma Pensando nas coisas que ela gosta E que ela não gosta Ela fica ao lado dela mesma E ela se abre pra entender Quem ela é E é assim que ela vai saber Por quem ela tá lutando Isso é algo que a gente precisa exercitar Todos os dias Sabermos quem nós somos O que a gente quer E o que a gente não quer Porque é assim que a gente vai saber O que procurar Pra ser a nossa felicidade Nessa coisa dela se mexer De buscar formas Pra burlar a história Pra mudá-la Dano acaba entrando em contato Com o Treze O Treze é um personagem Sem nome Sem história Sem nem mesmo Rosto no manhua E Dano entende Que ele é alguém Que poderá ajudá-la Alguém que fica Quase o tempo todo Na sombra junto com ela Com quem ela poderá Bolar os seus planos E talvez Ele sim Consiga mudar Alguma coisa na cena Quer dizer Na hora da cena Ela tá sempre ali Próxima dos personagens principais O autor escolhe Exatamente Dano Pra estar ali Por algum motivo Mas um personagem Sem nome Sem história Talvez o autor Não tenha escrito Nada pra ele ali E se o autor Não escreveu Talvez eles dois Possam escrever Ao invés de virar as costas Para alguém Inferior Por não ter nome Por não ter história Dano vê no Treze Uma oportunidade De ser ajudada Por alguém Que poderia estar vivendo O mesmo drama Que ela E tentando ser ajudada Dano ajudou Lidando nome Voz E vida Essa é mais uma coisa boa Desse drama Que eu saliento pra você Muitas vezes a gente acha Que a gente precisa Da ajuda De uma outra pessoa Pra tudo Que a gente não consegue Fazer aquilo sozinho E que a gente tá dependente De outros nos ajudarem Só que as vezes Quando a gente se aproxima De alguém Com sinceridade Pedindo ajuda É a gente que pode Tá ajudando Se no nosso comportamento A gente passar Esperança Se a gente der ânimo Conversar Ser presente O Treze Não tinha nada Em segredo Mas graças a Dano Ele foi se tornando Consciente também Tem uma cena Que a Dano Tá pedindo um desejo Pra umas pedras Que ela tá empilhando A última pedra Que é a pedra do desejo Está escrito Que ela quer viver Mas ela não consegue Empilhar aquela pedra De jeito nenhum Quando ela sai O Treze vem E ele consegue Empilhar as pedras Não é o desejo Dela de viver Que vai ser realizado A partir de então É o desejo Dele de viver É ele que também Quer viver E agora Com a ajuda da Dano O Treze Ou melhor O Haru Vai buscar Os seus próprios sonhos Haru vai tomando Consciência De sua vida De seus desejos E percebe Que estar ao lado De Dano É algo que vem De muitos e muitos anos De antes de segredo E essa parte Eu acho que alguns De vocês não entenderam Porque comentários Que eu vi também Quando esse Dorama ganhou É que esse Dorama Tinha umas partes confusas Mas basicamente O que o Dorama Conta com isso É que eles já tinham Vivido uma outra vida E se reencontraram nessa Como se eles fossem Predestinados Só que como eles são Personagens de história Em quadrinhos E não pessoas reais Eles não vivem vidas Eles vivem histórias É como se o autor Tivesse colocado eles Em várias histórias Diferentes Assim como nós Podemos viver Várias vidas diferentes Segundo as religiões Que acreditam Em várias vidas E essa é a terceira E última coisa positiva Que eu quero levantar Para vocês aqui hoje Última Não porque não tem mais nada Na verdade Tem uma infinidade Só que o vídeo Precisa ter um fim Como eu disse no começo O Dorama É uma grande metáfora Do que filosoficamente E religiosamente É a vida Nós temos as pessoas Que são as personagens Da história E nós temos o autor Que cada pessoa Na sua religião Chama do nome Que se sente melhor chamando Então eu vou chamar De Deus Para facilitar para mim Mas você chame Do nome que você Sentir que é o nome Que você tem que chamar Tudo começa Quando a Danô Toma consciência De quem ela é E de seus atos Eu entendo que isso simboliza O momento em que nós nos tornamos Conscientes de nossos atos De nossas decisões Responsáveis por nossas vidas E não apenas peças de um jogo Que um ser maior Possa estar jogando Por mais que exista Deus Para as pessoas que acreditam nele Nós somos capazes de termos Nossas escolhas Nossos sonhos Nossos desejos Estar consciente no Dorama Significa nós sabermos Que somos responsáveis por nós Isso é muito legal Nas personagens de Danô E Haru Quando elas tomam alguma decisão Para mudar a cena Quando algo dá errado Você nunca vê esses dois Responsabilizando outras pessoas Se alguém diz para a Danô Que as mudanças estão dando errado Por causa do Haru Ela entende que as mudanças Estão sendo erradas Porque ela tentou fazer mudanças Se alguém diz para o Haru Que a culpa daquele mundo inteiro Estar prestes a ruir É da Danô E das mudanças que ela quer Ele entende que ele deve parar De tentar fazer as mudanças E não que ela está errada Em querer as mudanças Eles se lembram das partes Das responsabilidades Que são deles E eles assumem os seus atos E isso é muito lindo O Dorama conta que existem várias vidas Mas você não necessariamente vive todas Existem personagens que estão Nas três histórias do autor Existem personagens que estão Em apenas uma Será que isso não significa Que todas as crenças São respeitáveis e igualmente corretas? Talvez se você acredita em várias vidas Você viva várias vidas E talvez se você acredita numa só Você viva numa só Também existem as personagens Que estão conscientes E que sabem da existência do autor E outros personagens Que estão conscientes Mas que não conhecem Ou que não reconhecem A existência de um autor Talvez simbolize Que pessoas acreditam De formas diferentes Mesmo quando estão conscientes De seus atos Independente de você ter ou não Uma crença em algo Que não é humano Algo que não seja apenas Aquilo que a gente vê É importante que você tenha Consciência e responsabilidade Sobre as suas atitudes E a gente tem, claro Aquele embate clássico Entre Deus saber de tudo Deus permitir o que permite E não permitir o que não permite Tudo estar escrito Ser tudo do jeito que Deus quer Versus A existência do livre-arbítrio A existência de coisas ruins De dificuldades A verdade É que ninguém sabe a verdade No dorama se fala muito Do autor Mas quem é o autor? Qual que é o propósito dele? Qual que é a motivação dele? Por que que ele criou o segredo? Por que que ele criou A trombeta chinesa? Por que que ele ia dar Um nome desse para o manhuá? Será que ele escreveu Cada passo das personagens? Será que elas conseguem Mesmo agir sozinhas? Será que Se ele escreveu Cada passo das personagens Ele não escreveu A sombra também? E se ele não escreveu A sombra Se elas conseguem Ter livre-arbítrio Elas não conseguiriam Ter na cena também? Será que ele escreve O que elas viveram? Será que elas vivem O que ele escreveu? São exatamente Os mesmos questionamentos Que a gente tem Sobre Deus Por que que ele nos criou? Por que que a gente Tá vivendo essa vida? Ele já sabe De tudo que a gente vai fazer? Ou a gente realmente Tem o livre-arbítrio? Acho que o que esse dorama Ensina É que tá tudo bem Você ter a crença que for E até você não ter Crença nenhuma Se é isso que é verdadeiro Pra você Tá tudo bem também Você questionar O que você acredita De vez em quando Só pra você ter mais certeza De vez ainda De no que você acredita O importante É nós sermos conscientes Da nossa vida Responsáveis por ela Não sairmos culpando Outras pessoas Ou até outros seres Por conta dos nossos problemas O importante É queremos viver a vida Ao máximo De forma feliz Boa E justa com todos Não importando Se a gente vai viver Uma, duas Ou dez vidas Nenhuma vida É ensaio pra próxima A gente não sabe Se vai ter outra E se tiver A gente não sabe Se vai ser igual Vocês se lembram Que o fim de O Segredo Foi abrupto Tanto pro Haru Quanto pra Danô É porque eles dois Estavam vivendo de verdade Eles não estavam mais presos Na história do Manhua E nos doramas Nos Manhuas Aí sim As personagens Têm um fim Bem fechadinho Mas na vida real A vida termina do nada De repente Sem a gente saber quando As luzes se apagam E quem a gente ama Não tá mais lá Quando elas se acendem Assim como aconteceu Com o Haru De repente A gente tá aqui E de repente A gente não tá mais Assim como aconteceu Com a Danô É assim que vai acontecer Com a gente também Então Vamos viver ao máximo Agora, tá bom? Menina, escreva um solteiro Muito emocionante Nossa senhora Pontos negativos Ok, vamos lá Primeiro O Bequian É meio devagar Quase parando, né? Não digo devagar De se conscientizar E de parar De cometer os erros Que ele tava Super acostumado A cometer de boas Isso aí normal Porque quantas pessoas Que não são iguais ao Bequian Relutantes às mudanças É só você pensar No número de gente chato Hoje em dia que existe Que fala que hoje Não dá pra fazer piada Com nada Não pode falar nada Tudo é um grande drama Tudo é um grande mimimi Esse povo é chato Porque eles não entendem Que alguns comportamentos Que a gente tinha antigamente A gente não pode ter mais Porque a sociedade mudou Porque os tempos são outros Todo mundo fazia coisas Antigamente Que hoje em dia Não são mais aceitas Todo mundo teve que mudar Mas tem gente que é chata E não quer mudar Tipo o Bequian Mas ainda assim Melhor os Bequian da vida Do que os Namjoo, né? Que ficam lá a vida inteira Vivendo aquela vidinha Meia boca Achando que tão abalando E nem sabem O que que tá acontecendo No mundo Não é nisso que eu tô Reclamando do Bequian, não Tô reclamando Que ele é devagar mesmo Na vida Gente, todo mundo Já tinha reparado Que o Lula Tava consciente Todo mundo já tinha reparado Que o Haru Tinha voltado A memória do Haru Mas o Bequian Não tinha reparado Parecia que ele não tava Lendo o segredo Ele não tava vendo ali A própria história Que ele tava vivendo Ele é muito devagar Esse garoto Tava me dando ódio E o segundo ponto negativo É que perto do fim Tem uma parte Que a história fica bem devagar Acho que uns 4 episódios São assim 4 dos 32 É pouco Mas tem Eu acho que é Porque todo o resto Do Dorama É muito cheio de história Acontece muita coisa E aí de repente Chegam esses 4 episódios Então a diferença É muito grande Que não acontece nada Nesses 4 episódios Parece que tá ali Só pra cumprir a cota Dos 32 episódios Mesmo Sabe Que é basicamente A Danô Entrando e saindo Do hospital O tempo todo E o Haru Sentado na carteira Dele Falando que vai mudar A vida da Danô E continua sentado Na carteira dele Mas É só isso Só Porque o Dorama É perfeito Sim, sim É isso mesmo Que você ouviu Esse Dorama Tem tudo O que o amante Do Dorama Clichê gosta Tem casal fofinho Tem romance Tem estipação errada Tem triângulo Tem mocinha Que luta por sua vida Tem bad boy Tem cenas Onde você acha Que eles vão se beijar E nada Que eles vão pegar Na mãozinha E nada Que eles vão se abraçar E nada Tudo é bem Cor de rosa E esse Dorama Também tem tudo Que o Dorameiro Amante de boas teorias De boas metáforas Procura Uma história Sobre a vida E sobre a importância De vivê-la ao máximo E por nós mesmos É lindo ver Como a Danô Se agarra na vida dela A cada minuto Nós temos que ser Protagonistas Da nossa própria vida Porque mais ninguém Vai viver a nossa história Por nós Só a gente mesmo Apresento então Pra vocês O meu mais novo Dorama favorito Vai entrar naquela listinha De Doramas Que eu nunca sei Qual é o favorito Vai Daqui a pouco Ele começa a trocar De lugar com Doramas Como o quê? Como Mulher Forte do Bonsu Porque essa é minha primeira vida Romances amando os book Para sempre camélia The Lover E a boa day Sim Daqui a pouco Ele começa a trocar Aí de lugar Com seus Doramas Cada hora que você me perguntar Qual é meu Dorama favorito Eu vou falar Mas por enquanto Por um bom tempo O meu Dorama favorito Agora vai ser Extra Ordinary Nota Dez Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje E se anime A assistir Esta belezinha Do meu coração Ele está disponível No Viki E no Coco Peça aí Para você deixar Sua curtida E se inscrever No canal Se você não fez Isso lá no começo Que eu não sei Por que Você não fez Isso lá no começo E se você quiser Receber notificações Aqui do canal Sempre que tiver vídeo Manda lá pelo Whatsapp Um oi para 1-450-235-3570 Aí eu te coloco Numa lista automática De notificações Quando tiver vídeo Você recebe uma notificação E agora aqui do lado Vai vir uma playlist Com todos os Doramas Que eu já resenhei No clube do Dorama Que legal Nessa playlist Com certeza tem alguma resenha Que você ainda não assistiu E eu te vejo Nesses próximos vídeos Nádine Paiá